Salve, salve rapaziada do YouTube Seguinte, pra quem tá próximo aí sabe dos corres Você já conhece essa garagem, essa garagem aqui e a bancada ali Então rapaziada, eu comprei outro carro Mas o Gol eu não vendi Seguinte rapaziada, eu comprei esse Chevette Bom, tá vendo aí, né? Só que ele tá com alguns problemas de elétrica Vou mostrar pra vocês aí Os problemas de elétrica Comorou? Dá um look em como tá essa elétrica Mano, olha o bagulho derretido ali, meu irmão Cê é louco, tio Mano, eu tô refazendo tudo Tô refazendo, não Tô começando agora a refazer tudo O carro está filé, é um carro de estrutura É um carro da hora, mano É um carro alinhado, ó Dá pra vocês verem aí, ó Bagulho bem, porra Bagulho filé mesmo Só que tem esse problema aí Ele tá matando a bateria Ele não tá carregando Vou dar uma geral Vou ver se ele tá no ponto Vou limpar esse carburador Dar aquela maldade na 2E Porque ele já tem dimensionado e é blocado Mas Esse carro, diferente do Gol Vai ficar só pro dia a dia Demorou, rapaziada? Rapaziada Daqui a pouco eu volto aí Vamos ver se eu consigo Resolver pelo menos um pouco desse elétrico Que tá feio Demorou, rapaziada? É nóis Salve, salve, rapaziada Voltando aqui, mexendo no Chevette Já é outro dia É... Ontem O que que eu fiz? É... Chevetteiros Vocês sabem do que eu tô falando O chicote original Ele passa por aqui Certo? Só que eu acho muito feio Passar por aqui Porque Fica muito frio parecendo E tal Daí que eu fiz Eu peguei e abri o chicote original Isso aqui, ó Ele Eu abri Tirei todas aquelas fitas do Lunt Tudo Tirei todas aquelas fitas Eu tava cheio de fitas original Os fios estão limpinhos Os fios estão em ótimas condições Aí que que eu fiz? Eu alonguei eles Ó Alonguei com Basicamente Deixa eu ver Uns 25 centímetros Eu cortei Um fio aqui Fiz o teste de um fio E deu certo Aí Certeiros Ó a dica pra vocês Esse montarel de fio aqui Dá pra vocês alongarem Aí vocês esconderem tudo aqui Claro Tudo encapado Tudo bonitinho Feito o chicote novamente Depois de pronto Vocês vão ver como é que vai ficar Acompanha o vídeo aí Que vocês já vão ver Vai ficar tudo aqui debaixo Do paralama Ou seja Vai ficar tudo limpo aqui, ó Esses fios aqui Esses restos de fios Tudo isso aqui É que ontem acabou o fio desolando Acabou um monte de coisa Daí hoje eu fui lá e comprei o restante Tudo isso aqui vai sumir Vai aparecer só É Cabo do afogador Cabo do 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 De aço De puxar o capô Vai ficar O cabo da embreagem Vai ficar Os cabos que tem que ficar Que não tem o que fazer Acelerador É Cabo de velocímetro Que tá ali pra baixo Esses cabos Não tem o que fazer Rapaziada Aí vai ficar mesmo Demorou? É Ah, outra dica pra vocês Vocês que cortem aí Tenham tempinho Pra mexer e tal Usem Ao invés de fio desolante Esse Essa macarrãozinha aqui Termo retrátil Como é que ele funciona? Vou mostrar pra vocês Vai ter Ó, tem um fio solto aqui Que eu tinha deixado já Vai lá Corta um pedacinho Ó Seja um centímetro e meio Dois centímetros Aí vem aqui Passa ele ali Ó Pra dentro Demorou? Faz a emenda Rapaziada Eu gosto de fazer a emenda Entre fios Fica bem confiável Desse jeito aqui Ó Você faz um xizinho lá Aí você vira Uma ponta E vira a outra Ó Tá vendo aqui? Dá pra vocês verem Como ficou Ó Dá uma olhada aí Aí Feita essa união Você só vai virar Ó Como que fica depois Demorou rapaziada? Ó Fica bem Da hora Aí você vem aqui Puxa o termo retrátil Puxa lá Ó Beleza? Fechou? Aí você vem com Isqueirinha Deixa eu conseguir Com a mão esquerda Ó Só vai passando ali Beleza Ó como fica o acabamento Porra Fica muito chave O bagulho fica Top Top Parece bagulho De De concessionária Meu irmão E mano Eu paguei Um metro Desse termo retrátil Acho que foi Dois Três reais Isso não usa quase nada Eu comprei três metros Aqui Vai ter que ver na nota Lá depois Eu comprei cinquenta reais De material hoje Rapaziada É Comprei um bocal de luz O fio suficiente Fazer cinco metros De extensão Pra poder trabalhar Com a luz Por exemplo Se quiser trabalhar Ali com a luz Você quer ver Ó Ó como é que ficou Aqui ó Eu peguei um Um negocinho Desse aqui Que eu já tinha Isso aqui Peguei a lâmpada Oito reais O bocalzinho Baratinho E a extensão É Deu pra Gastei Total Comprei um monte De fio Pra mexer no chevette Duas fitas olândas De vinte metros Termo retrátil Comprei Mais um monte De coisa Gastei Cinquenta reais Então vale a pena Rapaziada Se você tiver um tempo Pra mexer no carro De vocês Organizar os fios Fica outra aparência Vocês vão ver daqui a pouco Aí no vídeo Depois de pronto Demorou? É nóis rapaziada Já volta aí Salve Rapaziada É nóis Seguinte Voltando aqui Ó Veja aí Como é que tá ficando Tá quase pronto A parte da elétrica Aqui de fora Aí eu vou partir Lá pra elétrica A gente Demorou? Dá uma olhada Aí Deixa eu dar uma vez Olha lá rapaziada Como é que ficou? Ali eu não consegui melhorar Essa parte aqui Não consegui melhorar Esse relé aqui Eu vou trocar Porque esse tá aberto Mas vou trocar um outro Já deixei a fiação pronta É afiação aqui ó Da caixinha de ignição Da bobina Eu já fiz tudo Fiz tudo com aqueles macarrãozinhos Sei lá como que é o nome Essa porra Só que eu comprei como Corrugado Alguma coisa assim Não, corrugado não Macarrãozinho Sei lá O que eu fiz Daí ficou aí ó Rapaziada Depois pra mexer Fica fácil também Se precisar abrir o chicote É só puxar esse aqui Vai desenrolando Já era Não fica grudento Igual o fit isolante Demorou rapaziada Rapaziada Ali também ainda tem uns fios Esses fios aqui Eu vou esconder Apesar que esses Fios aqui Quando você coloca A garrafinha de injetor Aqui não aparece Mas é assim Eu vou Passar uma isolantinha Aqui Pra fazer bonitinho Esses fios aqui É todos os fios Do 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 agulho de injetor Eu não sei qual que é É Porque eu tirei ali Nem marquei Mas eu tenho que testar ainda Fica uns pedaços de fio aqui Caralho Tem que Ilegar ali E testar qual que é Do motorzinho Pra isso a gente usa Multímetro Daí depois Testando Certinho Eu já consigo Saber qual fio Posso eliminar E qual não posso eliminar Demorou aqui Rapaziada Ficou Ainda Bastante fio Aqui Meio aparecendo Mas depois Com o injetor aqui Que a garrafinha de injetor Nem aparece Demorou rapaziada Já melhorou bastante Do que estava Vocês viram como é que estava Estava cheio de fio Por aqui Ainda tem Esse fio vermelho Que eu queria esconder ele Vou estudar ainda Um jeito de esconder Mas de resto Não ficou Ficou um fio Espera aí Mas já vamos dar um jeito Mas é De resto Ficou É Só a parte mecânica mesmo Ficou Ficou Mangueira Cabo 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 de velocímetro Esse cabo aqui Que tem que passar por aqui É Por aqui não Depois eu vou comprar Um cabinho Desse aqui Novo Rapaziada Pra poder Passar aí Pra não ficar Esse negócio Velho aqui Só a questão De estética Mesmo Rapaziada Tem alguns fios Ainda Que a gente vai Escondendo Vai cortando Vai sobrando Vai cortando Tem alguns fios Que vão melhorar A posição Demorou rapaziada Agora tirar Essa Papelão Olha só Que porquice Jesus amado Olha Um pedaço de papelão Aqui no bagulho Olha isso Mas é isso aí Rapaziada Vocês estão vendo aí Que eu sou meio chatinho Pro negócio Mas o negócio Fica da hora É Depois Próximo passo Depois que terminar Essa parte da elétrica Vou arrancar Essa tampa aqui Essas duas Pintar de preto Porque o Azul Eu acho ridículo Aqui depois Eu vou Vou ver se consigo Passar um removedor Aqui pra deixar Pratinha É Deixar o mais Clean possível Mais É Limpo possível Mais É Agradável De olhar Possível Demorou rapaziada É Aqui ó Escorrido De terra Água Pelo amor de Deus Enfim Ó Puta Esqueci desse lado aqui Já vou fazer esse lado aqui também Mas ó Pra vocês terem noção Como que tava Tava tudo assim ó Jogado Aí ficou assim ó Tudo pretinho Bonitinho Demorou rapaziada Rapaziada Por agora é só Acho que até o final do vídeo Eu consigo Terminar essa parte Da elétrica Pelo menos aqui da frente Eu já mostro pra vocês Demorou? É nóis rapaziada Um abraço É nóis rapaziada Agora tá gravando Ops Não é escrito em mim Dois 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 Tá gravando É nóis? Ó